Durante a pandemia, ficou ainda mais fácil perceber que o comportamento das pessoas é que vai determinar a saúde e o bem-estar delas. Enquanto uns não aderem às medidas preventivas básicas, outros fogem de atendimentos presenciais, como por exemplo, ir ao pronto-socorro numa emergência cardiovascular, ir no consultório por uma avaliação necessária ou até passar por uma cirurgia inadiável. Quantos pacientes abandonaram o tratamento de doença crônica ou quantos aumentaram a automedicação ou protelaram uma cirurgia ou um exame, um tratamento odontológico? Quem nunca teve um paciente que cancelou o exame complementar de extrema urgência ou importância e que não aumentou o nível de estresse, de ansiedade, não teve insônia, não aumentou o sedentarismo, obesidade ou até conflitos familiares na pandemia? Existem estratégias para o profissional da saúde lidar com isso? Existem estratégias para a gente promover melhoria de comportamento, adesão e engajamento dos nossos pacientes? Existem. E esse é o foco do curso de atualização Ciência Comportamental aplicada à adesão e engajamento de pacientes, que é um curso de curta duração 100% online. E nesse curso nós vamos aprender também técnicas de combate ao estresse e prevenção do burnout. E se você tem interesse em promover melhores comportamentos e engajamento no seu paciente mais eficazmente e com menos estresse, acesse o link e conheça mais o nosso curso. Saúde!